Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, Léo Ribeiro, aqui de volta, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu trouxe mais um unboxing pra vocês, eu trouxe lá do site da Natura porque eu sei que vocês gostam muito de ver eu abrindo caixinhas de compras que eu estou fazendo por aí pela internet e dessa vez é mais uma compra feita pela Natura e olha só que bonitinha a caixinha, a caixinha média veio toda lacrada, como sempre a Natura, rápida pra mandar os produtos dentro de 4, 5 dias úteis, chega com carinho para você que nem tá escrito mesmo aqui na caixa e agora eu vou abrir e mostrar pra vocês o que eu comprei e se veio bem embalado, olha só olha pessoal, abri já aonde estava bem lacradinho e eu vou abrir junto com vocês tcharam, aqui está os dois perfumes que eu comprei, eu comprei o perfume Kayak o Kayak tradicional, esse perfume gente, é um perfume que eu usei assim a minha adolescência inteira minha infância, quando eu descobri o que é perfume mesmo como eu já disse em alguns vídeos anteriores para vocês aqui no canal eu usava a Cecita, é um perfume feminino do Boticário porque a minha mãe não me dava perfume, eu não tinha noção do que de fato era perfume e aí eu usava o da minha tia Cecita e quando eu comecei a ter conhecimento mais sobre perfume o primeiro que eu adquiri foi esse lindo aqui ó o Kayak da Natura e eu comprei de novo um pra mim, pra mim usar novamente e um para o meu pai, para o dia dos pais que está chegando aí então ó Natura, estou dando de presente um perfume de vocês não veio nenhuma amostra, não veio nada, antes vinha até uma amostra e tal essa caixinha eu jogo fora? Não, minha mãe gosta de usar ela para colocar remédios algumas coisas que ela tem por aí bem gente, esse foi o unboxing que eu fiz aí rapidinho da compra que eu fiz aí no site da Natura eu espero que vocês tenham gostado se tiver alguma dúvida em relação ao site da Natura como comprar e tal é só comentar aqui embaixo que eu respondo para vocês quer me seguir aí nas redes sociais? estou lá no Instagram leo__ribeiroc até uma próxima, não esqueça de deixar o like hein tchau